Bravo! Obrigado por assistir! 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 Bravo! 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 E aí? Bravo! E aí? 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 Bravo Celia! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Bravo! Essa é a minha espécie de nisso A minha espécie de alquilhante Se não quiser Se não quiser fazer a minha espécie de alquilhante Agora vou fazer a minha espécie Eu vou fazer a minha espécie Sim, mãe? Agora! Eu vou fazer a espécie de alquilhante E a espécie de alquilhante Aqui na 7 Então vamos fazer o espécie de alquilhante Acrescente que você não faz A espécie de alquilhante Não faz parte do espécie de nação Como ela terá o espécie de alquilhante Aqui na espécie de alquilhante Agora você pode fazer o nosso destino Eu não deixei a espécie de chefe Você pode fazer uma espécie assim Então o que você tá bem calçado E você pode fazer um pouco Nesse bem, não vai permitir que você acolhasse Então, para fazer um exemplo que eles não conseguem entender, podemos fazer um exemplo, 200 anos, mas também entre outros. esse é o que tem um exemplo. Outra coisa, ela tem uma falha que você faz com uma troca de coragem, ouia que você precisa fazer alguns anos depois que você faz o que você faz, aí você pode fazer um Arias a mais 3 anos, porque você gosta de comigo, se você faz muito bem, se você faz muito mais. Eu vou molar mais para você, como não nos dizem nos leitores a dar uma mágica e nos procuramos que não fique ingressos na corrida a fazenda para fazer uma fita a fazer uma coisa A gente não tinha tirado pela corrida e a nossa fazenda se Garden de Bairros no pra fazer a fita Antes dele serão Acredito que cada vez estamos comendo, vamos começar a começar a dar uma coisa diferente A gente já tinha feito muito mais em barulho, muito mais. Agora, você vai fazer um vídeo melhor para que você tenha gostado de fazer muito. Você vai fazer um vídeo melhor para lorsque você tem um vídeo mais fácil. Você vai jogar um vídeo para que você tenha gostado de fazer. Para que você tenha gostado de fazer. Então, você vai fazer o tipo de coisa. E aí vamos, vamos. Aqui vamos, 3 dias em barulho e não vamos. Vamos, vamos, vamos. isso é muito bom aqui a gente tem que ouvir a um pouco já tinha ouvido a minha voz inclusive esse dia não copiamos foco sem foco tipo de pessoas onde se convientam feliz não tem foco às vezes já ficamos foco não ficamos foco Não, não não Nós estamos chegando lá no cujo Nos apprenticeshipmos na casa Porque ele não vai ficar ali Nós falamos no quão Podes formando feita Mas não fica separado Nós vamos ficar lá no ar Nós passamos na casa Nós temos um espelhado E nós E nós Eu contei uma coisa quente Para mim Não vou fazer uma coisa porque eu estou Friega Eu não vou skar para mim Eu fui até Eu guardei Aqui está Uma coisa quente Com certeza bem. Por isso, o primeiro lugar que foi o remédio, o que foi o brâmide foi uma loja de beijos e qualquer coisa que foi para ser todos os quilômetros. O que foi feito porque os tal não conseguiam se sentir qualidade, não conseguiam ter mais de coisas. Os quilômetros e os quilômetros são detalados. Acho que essa é a melhor forma do arrematório. Ainda o que vai ser passada em um arremadão para todos os que ficaram feliz. Eu se ausgegue aqui para os cédulos e se esqueça e instar realised que tentei um do tipo O caso, eu sempre comecei. Durante a comunidade, eu comecei em 7 pacientes por quatro pessoas. Então, acho que há 2 pacientes. Então, os 4 pacientes têm conhecido só um dos pacientes. Quando eles se encontrem em maquilhamento, ou naquilhamento, los acrílicos, ou naquilhantes, em que nãoете. Você pode, por exemplo, ficar mais fácil ou não, mas algo mais que se transforma a colar para ela ou não. Se transforma em uma coisa a fazer a ela Deixe-se um pouco, este lugar a colar-lhe, este lugar a colar-lhe. Não é sem nada, se transforma para tudo. A colar-lhe,odam ou não descer. Saudita, vocês viram com essas coisas. Às vezes isso é tudo. Em recebe a clica de anissa de mim, essa é uma boa coisa! A pessoa vai ter oferecido o tipo de cadeira para tiverem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.